Bom dia, nosso primeiro dia aqui em Barcelona, acordamos tarde hoje, acordamos acho que uma hora da tarde, então estamos saindo agora, estamos indo agora lá no rooftop, gente, o rooftop tem uma vista linda, vou mostrar pra vocês, e depois vamos passear, tem três lugares que a gente quer muito conhecer, e eu vou gravando tudo. Acabamos de chegar aqui no parque Guell, gente, a gente subiu uma ladeira gigantesca que eu estou morta até agora, deu mais ou menos 30 minutos do hotel até aqui, e tem que pagar pra entrar, custa 10 euros cada, e a gente já comprou nossos tickets, então vamos entrar e vou mostrar lá dentro pra vocês. Aqui você pode conectar o QR Code no celular, e aí você consegue ver o mapa do parque inteiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso, gente, acaba o passeio por aqui, ali na frente tem uma lojinha, então se você quiser comprar uma lembrancinha, tem bem na saída, e bora para o próximo destino. Nós temos um restaurante aqui, chama Binitos, é um restaurante de tapas, o ambiente é bem legal, bem bonito lá dentro, mas a gente resolveu sentar aqui fora, estamos olhando o cardápio, vou aproveitar e mostrar o cardápio pra vocês, e aqui tá bem gostoso, porque já que tá frio, estamos sentados aqui fora, mas tem aquecedor, então tá um ambiente bem agradável, vou mostrando o lugar pra vocês. Chegou um pouco do nosso pedido, bravas e lula grelhada, Gabriel pediu uma breja e eu pedi um suquinho de laranja. Pra finalizar, Gabriel pediu uma sobremesa bem diferentona. Nossa, o cheiro tá muito bom, parece de churros. Oi, gente, estamos prontos pra sair de novo, tínhamos voltado pro hotel porque começou a esfriar bastante, e aí aproveitamos e descansamos um pouquinho, tomamos banho, trocamos de roupa, e agora a gente vai sair pra comer e aproveitar e passear um pouquinho. Acabamos de chegar aqui na Avenida Passei de Grácia, ela é uma avenida muito famosa aqui em Barcelona, ela é bem bonita, gigantesca, pra quem já visitou Paris, ela lembra bastante a Champs-Élysées, porque ela tem bastante loja de grife, ela é enorme, e a gente vai visitar aqui nessa avenida duas casas muito famosas aqui em Barcelona, que é a Casa Mila e a Casa Batlou. Acabamos de entrar aqui na Casa Mila, ou Casa Pedreira, e a gente pegou duas entradas, uma pra mim e pro Gabriel, e eu paguei 22 euros, porque eu sou estudante, e o Gabriel pagou 28 euros. A gente pegou um audio guide, eu peguei um de português, de Portugal, e o Gabriel pegou inglês, mas tem várias línguas. E agora eu vou mostrar um pouquinho aqui dentro pra vocês. Gente, a vista do rooftop é muito bonita, dá pra ver quase a cidade inteira, inclusive dá pra ver a Sagrada Família daqui. E acabou o passeio, ele finaliza aqui numa lojinha, então você pode comprar algumas lembrancinhas, e agora a gente tá indo passar na frente da Casa Batlou. Chegamos na frente da Casa Batlou, não dá pra entrar porque está fechada, mas eu vou filmar a fachada pra vocês, porque é muito bonita. Estamos na caminha agora do restaurante. Para começar, Gabi pediu uma breja, um vinho daqui, pediu um vinho branco. Ele que sugeriu, porque eu pedi frango, e ele acabou sugerindo esse vinho pra gente. Chegamos nossas entradas, pedimos ostras grelhadas a carvão com um pouco de alga, essas aqui são ostras com caviar, e croquete de frango. Chegaram nossos pratos, o Gabriel pediu um kebab, tá muito bonito. E eu pedi um frango, olha a apresentação deste frango. E uma saladinha. Agora, pode atacar, amor. Pra finalizar, um espresso e ganache de chocolate com amenda torrada, com laranja. Acabamos de voltar pro hotel. Gente, a experiência naquele restaurante foi incrível, sério. Quem vier pra cá, pra Barcelona, precisa conhecer esse restaurante, porque a gente amou muito. A recepção foi ótima, a comida foi muito, muito boa. O atendimento tava impecável. Enfim, a gente amou muito esse restaurante, então fica a dica aí. Agora a gente vai descansar, porque amanhã a gente acorda muito cedo. Amanhã é o nosso último dia aqui. À tarde, a gente vai pegar um carro no aeroporto e seguir viagem pela costa. A gente vai conhecer outros lugares. Então, amanhã, tecnicamente, é o nosso último dia. A gente vai conhecer a Sagrada Família e depois a gente vai seguir pra outros lugares. Então é isso, vamos descansar. Até amanhã e eu vou filmando pra vocês. Último dia aqui em Barcelona. Temos pouquíssimas horas pra aproveitar, porque daqui uma hora e meia precisamos estar lá no aeroporto. Então, vamos tomar café da manhã agora e dar uma passadinha na frente da Sagrada Família. Oi, gente. Acabamos de pegar um carro no aeroporto de Barcelona. Agora estamos indo pra nossa próxima viagem, que é Valência. Então já estamos na estrada. E aí eu vou finalizar o vídeo agora de Barcelona com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado dessa viagem. Então se gostou, não esqueça de deixar aqui o like, que vai me ajudar muito no canal. Aproveita e já se inscreve se você ainda não for inscrito, porque toda semana tem um vídeo muito bacana aqui. E se você já for inscrito, ativa as notificações pra você não perder nada. Um beijo e até a próxima viagem. Tchau!